Mulheres Visionárias é uma organização dirigida por voluntários, e eu sei que cada pessoa que está aqui está doando seu tempo para uma organização ou outra. E o fato de você ter 9 milhões de voluntários, e você estava falando sobre a relação entre voluntariado e disponibilidade, e que é através da disponibilidade que você eleva sua consciência, se eu estiver fazendo a referência correta ao que você falou, ou se tiver entendido direito, de alguma forma, falando sobre como isso poderia ser uma porta para se tornar uma pessoa melhor do que se é. Veja, antes de chegarmos às mulheres, a primeira coisa é visionária. O que visão significa é... Digamos, todo mundo tem desejos. O desejo é uma maneira de melhorar nossa vida de forma progressiva. Hoje você deseja, eu quero ter um lar, amanhã você deseja, eu quero ter esse tanto de dinheiro, amanhã você deseja outra coisa. Essas são formas progressivas de organizar e reorganizar nossas vidas, que são necessárias para se fazer algumas coisas. Quando você diz, eu sou uma visionária, o que você está dizendo é... que eu tenho um desejo maior, que não é apenas uma melhoria na minha vida de forma progressiva. Desejo é sobre mim, sempre. Visão é um processo que inclui tudo. Então, isso em si é uma coisa fenomenal, se as pessoas, em vez de terem desejos, se elas tivessem uma visão, visão sempre inclui tudo. Desejo é pessoal. O desejo leva a mudanças e melhorias de forma progressiva. Ter visão pode transformar toda a situação. Eu gosto de música. Então, sobre disponibilidade, porque você disse que é uma voluntária, para ser voluntário, um voluntário significa alguém que está fazendo algo por espontânea vontade, certo? Não há outra compulsão. Não há compulsões financeiras, não há compulsões sociais, não há mais nada. Você quer fazer algo por espontânea vontade? Por isso, quando você é um participante por espontânea vontade, neste momento, você é um voluntário? Eu estou perguntando a todos vocês, neste momento, vocês foram obrigados a estar aqui ou estão aqui voluntariamente? Ah, obrigado. Porque eu já falei com pessoas recrutadas também. Eu falei nas prisões, falei em muitos lugares. Então, você está aqui por espontânea vontade? Fazer algo por espontânea vontade é o fundamento de sua alegria, não é mesmo? Olá? Por mais simples, estúpida ou idiota que seja a atividade, eu estou fazendo algo por livre e espontânea vontade. Faz um mundo de diferença, não é mesmo? Olá? A diferença entre o céu e o inferno é exatamente esta. Se você está fazendo algo por espontânea vontade, esse é o seu céu. Se você está fazendo algo de má vontade, esse é o seu inferno. Nós já assumimos atitudes do que nós gostamos e do que não gostamos? Eu gosto desta pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Agora, com esta pessoa, eu faria as coisas por espontânea vontade. Com aquela pessoa, eu faria as coisas de má vontade. Podem ser duas pessoas, dois aspectos da vida, duas comunidades, duas nações, duas, muitas coisas. Isto eu farei por espontânea vontade, aquilo eu farei de má vontade. Isto significa que eu decidi na minha mente que isto é bom, aquilo é mau. Quando ouço, mesmo nos canais de notícias nacionais, os caras bons e os caras maus, é que, uma vez que você tem esse tipo de atitude, você vai ser desastroso para o planeta. É só uma questão de tempo. No momento em que você decidiu que esta é uma pessoa boa e aquela é uma pessoa má, isso se enraizou na sociedade americana. Não. Não existem pessoas boas e pessoas más. Todas as pessoas estão oscilando entre os dois. Se você criar uma atmosfera maravilhosamente agradável, todos se comportarão maravilhosamente. Se você criar uma atmosfera desagradável, muita gente age de forma ruim. Sim ou não? Existem pessoas alegres e infelizes, mas não existem pessoas boas e más. No momento em que nós pensamos que somos bons, temos o direito de destruir os maus, não é? Nós temos destruído muita gente por muito tempo. É hora de pararmos com isso. Porque os seres humanos estão em diferentes níveis de experiência e entendimento, uma variedade de pessoas. Qualquer um que não seja como você é obviamente mau, não é? Não é assim? Aqueles que não são como eu, de certo, são pessoas más. Porque a base da bondade, e o que você acha que é a bondade, é decidido por você, não, você não tem o direito de fazer isso. Estar disposto significa isto. Eu simplesmente estou disponível. Eu sou 100% sim à vida. Eu não sou sim para este e não para aquele. Não, eu sou apenas sim e sim para a vida. Se você é 100% sim para a vida, você é um voluntário. Você se tornou uma vida disponível. Você se tornou tão disponível que não tem mais vontade própria. As pessoas me perguntam, Sadguru, como você trabalha com todas essas pessoas? Todos os tipos de perguntas horríveis que elas fazem, elas fazem isso e aquilo. Eu digo que a minha vida não é sobre elas, é sobre mim. É sobre como eu sou. Isso é sobre mim. Não importa como elas são, a escolha é delas. Mas como eu sou é a escolha minha. Esse é o meu jeito. Não importa o que elas façam, eu sou assim, porque eu não dei essa liberdade a ninguém, que alguém possa me enlouquecer, que alguém possa me irritar, que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz. Esses privilégios eu guardei para mim mesmo. Está na hora de você fazer isso também? Pois se outra pessoa decidir o que acontece dentro de você neste momento, não seria essa a maior das escravidões? Não é? Alguém mais pode decidir o que deve acontecer dentro de você. O que acontece à sua volta, claro, muitas pessoas decidem. O que acontece à nossa volta não é 100% nosso. Mas o que acontece dentro de mim deve ser criação minha, não é? Neste momento, praticamente qualquer pessoa pode enlouquecer qualquer pessoa, porque não são voluntários. Eles não estão em estado de disponibilidade. Voluntariar significa que você não tem vontade própria. Você está apto a fazer o que for necessário. Você sabe, nós somos uma organização de voluntários. Isso significa que há todo tipo de pessoas. A maioria delas não está qualificada para os trabalhos que fazem. E eu não posso demiti-las, porque elas são voluntárias. É verdade. Assim, as pessoas continuam vindo até mim diariamente. Sadguru, eu não consigo trabalhar com essa pessoa. Ela é tão horrível. Eu não consigo. Eu lhes digo, veja, neste mundo, este é o tipo de pessoas que existem. Assim, 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 assim. Este é o tipo de pessoas que existem. Mas se você quer trabalhar com pessoas ideais, você deve ir para o céu e hoje. Mas se você acha que o que você está fazendo é muito significativo, você deve aprender a trabalhar com todas essas pessoas horríveis. É assim que é o mundo. Se você acha que o que você está fazendo é muito significativo, você aprende a trabalhar com todos os tipos de pessoas. Você verá que pessoas horríveis farão coisas maravilhosas. Sim. Mas se você quer trabalhar com pessoas ideais, você não vai encontrar nenhuma. Eu ainda não encontrei nenhuma. Há todo tipo de miscelânea. Mas, se você estiver disposto, se você não for sim e não, sim a um, não ao outro, se você for simplesmente um grande sim, você vai encontrar uma maneira. Muito obrigada. Eu sempre digo que é a resistência à vida. Obrigada. 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 Obrigada.